Bem-vindo ao novo normal. O momento exige mudanças. Uma crise mundial sem precedentes nos fez acelerar transformações em todos os setores. E ficar em casa nos fez repensar nossas atitudes, nossos valores. E quando isso tudo acabar, construir um mundo ecologicamente correto e sustentável é essencial para o bem-estar das próximas gerações. Precisamos gerar menos impacto ambiental e logístico e mais qualidade de vida. Temos obrigação de repensar e reinventar as mudanças que queremos e criar um novo movimento, uma nova energia. Vamos juntos repensar um novo começo, reinventar o novo futuro da mobilidade corporativa. Vamos eletrificar o presente. O Corp. Repense. Reinvente. Eletrifixe.